Olá amigos do Youtube e do canal do Adilson Zirad MC Tiozinho Mensageiro Hayat Hoje é uma segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018 Faltando poucos dias para finalizar o ano de 2018 E vou deixar um recado para você, a partir de janeiro de 2019 Ritmo novo, mas é claro, falando de Deus, conselhos, letras construtivas Esse ano inteiro, de 2018, 2017, 2016 Eu trabalhei só com rap dialogado, a partir de janeiro de 2019 Já tem bastante produções prontas Fique atento que nós estaremos aí com gêneros no estilo eletro, no estilo raga Bem legal para você, tá bom? Sempre com palavras construtivas Nada de humilhar a mulher, nada de glorificar a droga Nada de apologia, nada de que eu sou o bambambam, eu sou o cara Tá bom? É isso aí Sempre com Deus, sempre atento aí Sempre correndo pelo lado certo Sem tirar ninguém, respeitando a todos Porque é assim que tem que ser, tá bom? Até porque, né? Aquela fase de moleque já passou Moleque louco que vê essas ideias que é o tal Que pode tudo, é nóis E infelizmente nós estamos vendo aí os cemitérios lotados de menores Molecada com 16, 17 Chegando no exército, morrendo tudo porque Quer dar uma de Alain Delon, quer dar uma de Dom Juan Quer dar uma de Ru, quer dar uma de Superman, Homem-Aranha Isso não existe, isso é ilusão Temos que ser o que somos Frutos de Deus para plantar o bem e fazer o bem, tá bom? Não importa quem A paz do Senhor a todos Para você que de repente está precisando de uma palavra Você vai ouvir aí através de louvores em ritmos diferentes, tá? Até porque, infelizmente, homens de terno nos causam medo Homens de terno estão quase que desmoralizados